Seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Freestyle, meu nome é Iago Vittorini e eu vou apresentar pra vocês hoje uma manobra chamada Half ATW. Se você sabe e ouviu anteriormente nos vídeos aí, eu falei que o ATW é o zerinho, então é rotação em volta da bola, uma... Half em inglês significa metade, então tecnicamente você vai fazer metade e a bola vai cair no chão? Não, você vai completar com a outra perna, então rodou, pegou na outra perna. Tem gente que acha esse mais fácil do que o ATW. Eu concordo, porque você gira metade da bola, já domina com a outra, fim de papo. Só que você tem que saber fazer embaixadinha controlada com as duas pernas, então esse é um requisito pra esse vídeo. Outro requisito é que você saiba o ATW tá pra fora, então já tenha ele na base, e aí o que a gente vai fazer é uma pequena modificação naquela triscada que antes ela rodava reto, e agora ela vai ir um pouquinho pra outra perna, eu vou mostrar pra vocês agora. Então, ao invés de fazer a triscada reta, vocês viram que ela subiu reta aqui? Eu vou conscientemente fazer essa triscada e jogar ela em direção à outra perna. Eu posso até fazer o half no meio e ir buscar, mas não vai ficar tão bonito, então é um pouquinho pro lado, só pra não ficar descontrolado, eu só domino no outro pé e sigo o jogo. Vamos aprender a fazer isso, dar a triscada e já voluntariamente trocar o pé. Esse primeiro toque já tá valendo, já foi legal, mas eu quero que você repita algumas vezes ainda pingando no chão pra entender realmente esse toque intencional que tem que ir pro lado. Mais uma vez. Mais uma. Como vocês podem ver, é um toque bem levinho, bem sutil, que vai pro lado, mas, como eu falei, nada impede de você fazer no meio. Tem muita gente que fica com o do half no meio, sempre no meio, e só a perna vai pra um lado e pro outro. Então depende de como você achar que é mais fácil aí e se entender com o próprio corpo, a própria mecânica aí da sua existência. Maravilha. Então agora que a gente entendeu algumas triscadas, vamos pra manobra em si, que é o Ralph ATW. Vocês viram, ó, esse aqui foi bem legal. Bota o replay aí, editor. Esse foi bem legal por quê? Porque deu pra ver que a bola veio girando tão forte que deu pra ver esse que, como ela veio girando tão rápido, na hora que ela tocou meu pé esquerdo, ela bateu e caiu pro lado. Então, mais uma dica aí, se atente à rotação da bola. E essa foi a aula de Ralph ATW pra galera que tá chegando agora no Futebol Freestyle, assim como o ATW e o HTW, que são em outros vídeos aí, estão em outros vídeos. Você tem que aprender essa tríade aí, porque é ela que vai facilitar os seus combos e você vai aprender a ter o controle dos triques básicos aí, desde quando você é iniciante até profissional. Tem que saber usar legal isso. Então, sempre foque nesses três triques. A ATW, Ralph desse vídeo e o HTW. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.